A hora do Moção! Oferecimento para um dia a dia mais especial, maradão, melhor que há. Drogarias Globo, sempre mais por você. SP Combustíveis, confiança em todo lugar. Preservativos Blotex, Atitude Essex. Ressacol, não deixe a ressaca te pegar. E Pitu, viva a resenha, se beber não dirija. Moção, aí dentro. Lá 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 lá, Moção está no ar. A fuleagem vai começar. Lá 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 lá. Com alegria no coração. Eu tô ligado na hora do Moção. Não, baby! Aí, baby! Chama, chama, chama! Lá, lá botando, lá botando! Chama na grande papá! Começou na preserpada. A partir de agora não saia nem focinha uma cocada do programa. E hoje, só humilha a pipoca! Várias pegadinhas, pra você ficar se abrindo. Hoje, o programa da só humilha a pipoca. Você pode perder. Gente, ouviu as pegadinhas. Será que o povo vai pegar? Será? É, o bom é quando a gente leva um aparelho eletrônico pra manutenção, aí o técnico pergunta, tá com defeito? Se não é, se ele tá cansado de ficar em casa, eu trouxe aqui pra ele dar uma volta. E agora eu vou ligar, mas antes eu vou falar de saúde. Falar de saúde é falar das drogarias Globo, a rede de farmácia que mais cresce no Nordeste. Sabe aquele lugar confortável, onde você encontra tudo no menor preço? É lá nas drogarias Globo. Não perca tempo. Vai na rede de farmácia que mais cresce no Nordeste. É, mira, rapaz. É, então você é do Maranhão, do Piauí, do Rio Grande do Norte, da Paraíba e da Bahia? Aproveite, preço baixo. De verdade, é nas drogarias Globo. Eu sou cliente, eu indigo, perce lá e confira. Não esqueça, drogarias Globo. Sempre mais com você. Vou ligar agora daquele jeito de com força. A medida é toda. Deixa eu pegar. Alô. Dona Minha, a gente é aqui da ONG, Cobaias Forever. E a senhora fez a inscrição aqui, é a primeira da lista. Eu fiz a inscrição de quê? Dona Minha, a senhora tá inscrita aqui no projeto que a gente paga cem reais pra cada cidadona pra ela tomar algumas vacinas pra testar se dar resultado, sabe, tipo cobaia. Não, eu não. Eu não fiz isso, não. Mas a senhora não queria ganhar esse dinheiro pra ser cobaia e tomar essas vacinas? Não, não, não. Não foi eu, não. Então foi falsificação. Pois então deixa eu aplicar uma injeção pra não nascer mais bigode em você. Aplica minha c**** na sua mãe, seu vagabundo, sem vergonha. Tu parece um sargento com esse bigode. Ah, picatá, teu nome tá ficando aqui, tá bom? Onde é que aplica essa injeção? Isso é a tua mãe. Que isso? Se roubam sua caja, nenhum vizinho vê. Mas vai beijar alguém no portão pra você ver. Confia em vizinho, é bicho chiqueiro. Confia em quem? Confia em quem quer garantir nos postos SP! Postos SP pode abastecer saúde no motor do seu veículo, da sua moto tá nos postos SP. Se roda com tranquilidade, viaja com segurança abastecendo nos postos SP. Todo ano ganha premiação como o melhor combustível do Brasil, entre de postos SP. A partir, sei lá, veja a diferença. O melhor produto do mercado, telé. Postos SP, confiança em todo lugar! Daquele jeito, pressão, pressão, já tá chamando, teu nome é o Dromo. Alô? Quem fala, Ivanildo? Não, eu que lhe pergunto quem fala. Ô, senhor Ivanildo, é porque chegou aqui pro senhor, nesse endereço, nesse número que eu tô falando, me encomenda, e eu não tô conseguindo falar com o senhor pra dizer da jogada do boneco, tá entendendo? Boneco? Sim, um boneco inflável chegou aqui. Não, e pra quem é esse boneco? Porque pra mim não é. Eu não pedi boneco de lugar nenhum. É um boneco inflável, senhor Ivanildo. A pessoa enche ele, infa, deixa ele assim mais forte. Se quiser, deixa ele mais seco, mais mato, tá entendendo? Dependendo da calibragem que bota. Mas a gente não pode entregar na frente de criança e tudo, porque ele é um boneco erótico. Ele já vem com a mandeira que é uma monstra. Assim, ele é aloprado, entendeu? Não, eu não pedi, moço. Eu não tô lhe dizendo que não pedi. Ah, inclusive, eu achei até estranho, sabe, senhor Ivanildo? Porque ele vem assim com a mandeira, né, o jambo na parte assim da corba bem inchada, e tem uma parte pro senhor sentar no colo dele, sabe? Você não... Ai, moço. Você tá com trote? Não, eu tô com um boneco inflável aqui. Eu já vi mulher pedir, mas homem, é a primeira vez. Pode ter mão no inferno, rapaz. Mas por nada foi feito, o que é que nós vamos fazer com esse boneco agora? Como é? Boneco inflável, porque eu validei, expliquei, eu sou um vendedor, né, eu sou um homem casado, tá entendendo? Rapaz, casado você não é não, agora eu tô com certeza que você é corno. E bem corno. Coisa feia, vocês tudo enrolados, véiaco. É, é coisa boa, agora é coisa feia, é ser corno e viado, que além de dar o c**** ainda leva chifre. E o boneco inflável? Não é, não é? Não manguei, não é? Não manguei, não é? Não manguei, não é? Não é, não é? A hora do moção. Brigadinha do moção. Chama, chama na grande, papai. Olha o gemido da ressaca. Ponta só o fiapo. Exatamente, doutor. Se botar essa ressaca num despertador, ele fica no modo soneca. Pensa. Como acaba com a ressaca? Toma já a ressacol. Você já conhece o ressacol, reset drink? É o seguinte, é uma novidade que é um composto líquido pronto pro consumo e tem ação energética. É enriquecido com vitaminas e frutose. Por isso você volta aqui, tá tomando uma com as amigas, com as amigas e tá ficando melado. Você toma o ressacol, reset drink. Você volta pra aqui, você dá um reset drink, você prolonga a sua festa e fica renovado pra curtir a noite todinha. Já sabe, ressacol, reset drink. Não deixa a ressaca que paguei. Chama na grande. Babilônia em cima. Eu vou lhe dar pra Gorete. Gorete. Dizem que ela tá assistindo muito Netflix e não tá pra Gorete. Exato, homem. Ela é conhecida como de menor. Olha. Pra mim é Herodébis, mas é Gorete. Olha, olha. Alô. Alô, quem tá falando? Oi, você gosta de falar com quem? Oi, eu gostaria de falar com Dona Gorete, por favor. É ela, pode falar. Dona Gorete, a gente tá ligando pra senhora, porque a senhora tem passado muito tempo no Netflix e a gente tá querendo saber quantas horas são. De quê? Netflix. Não, não tem Netflix. Por quê? Eu não tenho, eu não tenho. Então a senhora solicitou um mês pra experimentar, aí tá experimentando até hoje. Ai, ai, rapaz. Ai, ai, pra vocês, que eu nunca solicitei esse serviço. Inclusive, Dona Gorete, tem até um filme aqui que é proibido pra sua idade, entendeu? Rapaz, toma vergonha de sua cara, me respeita, me trata sério, que eu não sou da marca de vocês, não. Me respeita. Não, eu tô falando isso pela soltura, porque você é a de menor, né? Não pode nem assistir esse filme. Toma vergonha de sua cara, me respeita, sem vergonha, à toa. À toa? Nem se enxergue. Olha. Não tá à toa, não, mulher. É, melhor nem... Ó, eu tô com o meu Gorete, tá de menor. Olha lá. Ô, 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 ô. Oi! Oi não, atenda direito, viu? O que é que tá acontecendo, moço? Você tá louco? Eu até agora é que tá assistindo filme e não quer pagar. Rapaz, deixa eu te falar uma coisa. Mas segura o que eu vou mandar. Tem que falar numa escovinha que escova o caba dos pés à cabeça com a escova, depois ele mete o pé na bunda. O que é quando ele tá no seu... É um sapato, é? Você não tá um vagabundo, rapaz. Amigo, se eu tivesse seis filhos, era tudo pra um de menor. É porque... porque... porque que você não é p*** com essa mãe agorinha? Não é pipoca. Vai p*** com essa mãe, vai pra cima dela, vela da p***. Tô maluco. Tu também é baixinho igual a de menor? Ai, tô maluco. P***, vela da p***. Tá mãe? Olha, deu uma voz boa. Eu tô ligado no programa do Música. E agora é hora de chegar junto, é hora de falar de Blotex. Pense na coisa boa. Todo dia eu tenho uma dica pra você aqui. E o melhor preservativo pra você é Blotex. Você já sabe? Pois então vai na farmácia, leve pra casa. Você vai ver como aquele love vai ficar diferente. Blotex é camisinha que torna a sua relação muito mais gostosa. É mesmo, é? É, camisinha da Blotex. Tá aí pra lhe ajudar a unir o útil ao agradável. Deixando aí o acasalamento love muito mais seguro e divertido. Imagina aí, tu com tua cruz, com teu cruz. Aí dá aquela fome aí, ó. Chocolate com morango. Tem várias cores. Você experimenta. Não invente desculpa pra não usar Blotex. Invente posição. Você pode inventar a posição que você quiser. Dez de gangorra, 4G até passinho de elefanquinho. Nossa! Pra isso, a Blotex tem a Orgas Max. Que ela une o prazer da camisinha terturizada com a longa duração do gel retardante. Você vai furar o cura até umas horas. E pra você que é ligado em tecnologia, a Blotex tem um lançamento exclusivo. O Blotex Zero. É 40% mais fina que a camisinha tradicional. Pra você ficar ainda mais perto. Sem perder a segurança. É mesmo que tá no pelo, no osso. É Blotex Zero. Por isso, todo dia eu vou falar aqui da Blotex. Que tá sempre trazendo novidade pra sua relação ficar muito mais segura, gostosa e divertida. Blotex. Atitude é sexo. Aquilo jeito de conforto. Alô? Alô? Queria falar com o Dariana. Quem é que tá falando, André? É só uns pombos que a gente ficou deixando na casa dela. É só uns 60 pombos que ela vai ficar botando água e ração até o dia da gente pegar, entendeu? Ah, não, não, não. Isso aí não, não. Sério não. Oi? Não dá pra mim não. É porque não dá, viu? O que? Não dá não porque a gente entra aqui, viu? Mas eu falei com o Bariana. Não, rapaz, não tem. Não entendo. É porque esses pombos foram contatos pela polícia. Alô? Opa, Bariana. Ainda bem que tu atendeu. Falei com o teu marido. Ele disse que não podia botar os pombos aí, ó. Pombos? Sim. Que negócio de pombos que nós vamos guardar aqui, rapaz? Ninguém... Negócio dos pombos, você lembra, não? Não é sabendo de negócio de pombo, não. Mas a única coisa que a senhora vai ter que dar ele é comida, ração, banho, remédio. Só isso. Quem é você? Me dê seu nome que eu quero passar pro meu filho que aí ele vai resolver com você. Pois peço é pra ele resolver no nome da senhora, que é codorna. Tu me respeita, cabra sem vergonha, que tu... Vou já mudar teu nome aqui. Codorna. Viu? Que tu já é pra justiça, que tá sendo gravado aqui teu número, viu? Tu bota o ovo, codorna. Cabra sem vergonha, dá-te a respeito que é melhor. Tu anda ligando pra casa pra dizer coisa horrível comigo. Mas tu é igualzinho, codorna. Codorna. E lembre-se, em boca fechada não entra mosca. E papagaio que fala muito vive em cativeiro. O senhor é muito confidencial, papagaio. O senhor é chegado a uma resenha. Ah, não é quem é que não gosta da resenha. Muito bem, Carniça. Todo mundo é chegado a uma resenha. Você dá valor à resenha. Entra aí no Facebook da Pitú. Entra aí no Facebook da Pitú. Entra agora. Entra aí. É a resenha lá. Você manda sua foto com os amigos. Você vê o moído lá. A resenha na internet. É facebook.com.br Pitú Oficial. Conhece, entre lá. Faça parte da nação pituzera. O que você está falando é Jair? O senhor gostaria de saber se é dona Sandra? É eu que estou falando, Jair, de onde? Dona Sandra, a gente está aqui do sistema de identificação de pessoas enquanto criatura. E a gente recebeu uma denúncia de que a senhora é genérica. É verdade? Genérica? Olha, vai tomar banho, viu? Não, espera aí, dona Sandra. Escuta, eu não estou acusando. Eu estou só perguntando para tirar dúvida se a senhora é genérica ou é original. Mas é claro que eu sou original, ué, por quê? Porque quem é que deu essa denúncia? Está aqui uma folha de papel maço. O nome das pessoas que deram a denúncia e que a senhora era genérica. Ô, menino, nós vai tomar banho na sala e enxaguar na de coada, viu? Seu pé, vergonho. É, dona Sandra, não me escuro nada não, viu? Ué, porque como é que você vem me perguntar uma coisa dessa? Eu tenho culpa que estão denunciando dizendo que a senhora é genérica. Eu não sou genérica, não. Eu sou original e pronto, é essa aí. Se não é genérica, até é falsa. Vai tomar banho na soda, rapaz. Não, fale baixo. Ah, que macho, nada. Como é que você vem me ligar aqui na minha casa para fazer o... As denúncias. Falar uma coisa dessa? Eu aqui tenho que denunciar você, viu? Seu safado. Eu sou um macho, viu? Seu meu macho, tu vai tomar banho na soda, safado. Não era nem para te ligar para tu. Tu é do Paraguai, eu era para te ligar para o original. É, dá vala merda, vala... Que pariu, viu? É isso, falsiane. Safado. Calma, falsicada. E agora que eu vou ligar, já estou aqui com o nome. O povo é bruto. Vamos, vamos. Oi. Alô? Quem fala? Ô, alô, amigo. Rapaz, tudo bom? Bom. Amiga, porque eu estou com um problema aqui de ordem técnica. Aí eu... Era para ver se dava para você me ajudar aí, sabe? Era o quê, hein? Amiga, é o seguinte. Algum vizinho, assim, o pessoal dessa área, tem reclamada, assim, de falta d'água? Falta de água? É? Não, não... Porque eu sábio, não. Ninguém está reclamando, não? Não. Aí, amigo, me diga uma coisa. Na sua casa está tendo água agora? Hoje eu não olhei ainda, não, né? Pô, amigo, faz sua roupa para mim. Dá uma olhadinha agora para eu dar baixa aqui, se tem água ou não, viu? Eu já olhava. Pois olha aí que eu vou ficar esperando aqui. Não, não está vindo, não. Ah, está vindo aí. Quer dizer que não tem, não, né? É, tem, não. Ah, está vindo aí, rapaz. Por isso que a gente tem que coisar. Quer dizer, e quando volta, assim, demora muito a voltar? Rapaz, é... Passa dois, três dias, né? Pronto, eu sei. Vou botar aqui. Tu tem como fazer o último favor para mim, por favor? Sim. Você pode fazer esse favor para mim quando a água voltar? Ah. Olha, quando volta a água, aí o senhor, por obisar, que o senhor toma um banho, que o senhor está com a caatinga medonha. Rapaz, pariu, viu? O senhor está prode. Pego. No Brasil é só moção. Se for para demorar a responder, avise que a gente conversa pelo pombo-correio. As pessoas ficam vindo, você já não responde, né? Mas eu vou te manter um cafezinho maratá, né, negara? Se é para esperar, toma um cafezinho maratá. Maratá, vai em toda ocasião, faz parte do dia a dia da família. Aí eu vou acordar, vai você com aquele cheirinho de café. Na hora de uma reunião, sempre tem que ter um cafezinho. É de leis. Café maratá é a melhor linha. Café maratá tem os melhores grãos do Brasil. Você que escolhe, é granulada, é do jeito que você quer, é superior, é tradicional, é descafeinado. Para toda a família tem café maratá. O melhor café que é! É! E vamos agora, Carlota, a minha na sua loca. Ei, ei, eu vou fazer uma transferência de espírito, sabe? Colocar um espírito de um selvagem na pessoa dela, que ela é muito calma. Aí lira, olha. Eu quero um espírito de um porco. Eita, como? Homem, 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 homem. Muito fofo. Homem. Alô? Alô, dona Carlota? É. Dona Carlota, a gente é aqui do centro. A gente morava em outro bairro, mas agora tá no centro. E a gente tá retornando a ligação da senhora com o pedido sobre uma transferência de espírito. Eu não sei não, eu não sei não. Eu nunca fiz isso não. Eu tô aqui no seu pedido, diz que a senhora gostaria de trocar de espírito e pegar o mais agitado, assim que fosse mais da bagaceira, porque a senhora é muito calma. Misericórdia, sangue de Jesus tem poder. Hum. Não, eu não sou calma. Eu sou muito nervosa, muito estressada, eu. Ah. Jamais eu ia querer ficar mais agressiva. Então eu ia sair pegando o povo e fazendo sem nem o que. Ah, eu percebi. A senhora deve estar com o porquinho. Vamos agora pra uma promoção. Que acabou de entrar nessa promoção. A gente acabou de receber o espírito de uma galinha caipira. Vai dar certinho na senhora. Ó, Deus me livre. Você já tá com palhaçada já isso. É palhaçada. Ó. A galinha é louca. Não é caipira, né? Olha, eu tô gravando o seu número aqui e vou entregar pra justiça. Vale baixo pra não assustar os espíritos. Vale baixo não, você não tem o que fazer, vai procurar. Eu vou botar o espírito de porco em você. Você tá com o espírito do cão, você vai botar na f*** na sua mãe. Desce numa pegada de ave! Por aqui é um K, é um B, é um Osso! Cagou-se! Que a ave é o pé! Vai, 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 vai!